Essa Maiara é uma menina gostosa demais Quando ela passa de sainha, provoca o papai Essa Maiara é uma menina gostosa demais Vem dançando com os caçulas, mexe, mexe Eu saquei a Maiara fazer a bolsa e ela pirou Eu saquei a Maiara fazer a bolsa e ela pirou Eu saquei a Maiara fazer a bolsa e ela pirou Eu saquei a Maiara fazer a bolsa e ela pirou Eu saquei a Maiara fazer a bolsa e ela pirou Eu saquei a Maiara fazer a bolsa e ela pirou Vem passando com se a sula mexeu, mexeu Eu levei a Mayara pra fazer amor E ela pirou Eu levei a Mayara pra fazer amor E ela pirou Eu levei a Mayara pra fazer amor E ela pirou Para Toi, Toi vem Toi vem, com as minhas estutas Oh, 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 oh E ela pirou Oh, 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 oh E ela pirou É Gassulas, é Gassulas É Gassulas, é Gassulas, é Gassulas É o Vivo E ela é o Maranhão Para Bahia Toca o Diz Arrocha o Nogóis, Piauí Vai João Berto João Berto, Piauí Arrocha o Nogóis Agora mais o César Vai, vai Gilar do Cedês Vamos morar de marco Vamos morar de marco Vamos morar de marco Bora, João Bora, João Meu irmão E a César Música É BZ É BZ É BZ É BZ Eita, menino A menina está na chapa da veinha, está na chapa da veinha Atenção Silas, carro do povote, carro do povote com o abraço esperando lá fora Silas O que fizer é esse meu beijo? Bora o Chico Sena Vai Vai, vai, vai na pisadinha, vai, vai, ela é dançadinha e quer, quer, quer dançar o forró Olha que vai, vai, vai na pisadinha, vai, vai, ela é dançadinha e quer, quer, quer dançar o forró E a mulherada encosta, todo mundo curte Chico Sena, campizeiro, paredão e batuque A mulherada encosta, todo mundo curte Chico Sena, campizeiro, paredão Quanto que o ruído tá gostoso Vai, 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 vai na pisadinha, vai, vai, ela é dançadinha e quer, quer, quer dançar o forró Olha que vai, 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 ela é dançadinha e quer, quer, quer dançar o forró E a mulherada encosta, todo mundo curte Chico Sena, campizeiro, paredão e batuque E a mulherada encosta, todo mundo curte Chico Sena, campizeiro, paredão e batuque O ruído tá gostoso Bora, piau Passa a bandeira aí, gulaz Sul, azul, forró Amigo, dente, sério, rocha, gulaz Rapzera, meu filho Olha o piau, piau, rapzera Bora aí, nova garçada, só desconto Guento Guento, Guento Corsa News, Bahia, rocha aí Maurício Nordeste FM, Brasil Um abraço, Maurício Nordeste FM Eita, piseiro gostoso Bora, Maurício Chama no piseiro Piseiro do Brasil Clínica Belo Dente Bora, piau Bora, piau Vamos nessa bandeira Que mais, colinas Eu só sei fazer amor Amor a mão antiga Amor do tempo O tempo das cavernas Só sei fazer amor Amor a mão antiga Amor do tempo O tempo das cavernas Pego ela, pego ela Pujo nos cabelos dela Jogo na parede Chama de lagartixa Pego ela, beijo dela Pujo nos cabelos dela Jogo na parede Chama de lagartixa E ela fica louca E logo se entrega Ela tá me chamando De capitão caverna Ela fica louca E logo se entrega Ela tá me chamando De capitão caverna Uga, uga Uga, uga Uga, uga Uga, uga A rocha vai, vai Bora com as ilhas do porro assim, bora, vai, vai A nação pegando bolinha, não Vai Bora, botão, Daniel Para, Bruno Eu sei se fazer amor Amor, amor, antigo Amor do tempo O tempo da cabena Se fazer amor Amor, amor, antigo Amor do tempo O tempo na cabela Pega ela, beijo ela Puxa os cabelos dela Joga na parede Chama e o lado tija Pega ela, beijo ela Puxa os cabelos dela Joga na parede Chama e o lado tija E ela fica louca E logo se entrega Cada me chamando De capitão cabena Ela fica louca E logo se entrega Cada me chamando De capitão cabena Uga, uga Uga, uga Uga, uga A rocha vai Vai, vai Bora com as suas Ocorro Meu velho da O Saraia Moreira Curtam o varelo Rola Se deu o Saraia Moreira Bora o filho Moreira Vai, uga Bora carote Sua Bora mais um sucesso Gelado Estou estourado Essa menina Eu sou fardo demais Eu bato na frente E ela quer ir atrás Esse menino Eu sou fardo demais Eu bato na frente Mas ela quer ir atrás Chega mais perto Só pra ver Eu bato no moleque Pra ela aprender Chega mais perto Só pra ver Eu bato no moleque A rocha não segura, vai É um brilho pra você, é show, é show, é show É um brilho pra você, é show, é show, é show, é show É um brilho pra você, é show, é show, é show É um brilho pra você, é show, é show, é show, é show É show, é show, é show, é show É show, é show, é show É show, é show, é show, é show É show, é show, é show É show, é show, é show É show, é show É show, 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 é show É show, é show É show É show, é show É show É show, é show É show É show, é show, é show É show É show, é show É show, é show 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 É show